Olá pessoal, tudo bem com vocês? E ainda tá essa polêmica na internet, né? Que a Mani Rego passou a perna no Davi e está ganhando muito dinheiro nas costas do Davi. Pessoal, mas vamos analisar a situação, né? Quando o Davi entrou na casa e em fevereiro esses empresários procuraram a Mani, eles tinham a intenção que o Davi assinasse esses contratos quando saísse da casa, né? Sendo milionário ou não. Só que o Davi saiu e não quis assinar contratos com ninguém porque ele já tinha contratos com a Globo. E tá certo ele, né? Só que aí a Mani já era famosa devido ao Davi estar no reality e eles tinham uma relação. O que aconteceu? O Davi se negou a assinar esses contratos, mas a Mani continuou ganhando o dinheiro dela, né? Sendo influenciadora e fazendo publicidade. Então é isso que está acontecendo. E a Mani está ganhando mais dinheiro do que a mãe e a irmã do Davi. Que estão até reclamando aí nas redes sociais, que estão dando muito de si, ajudando o Davi na carreira dele, mas não estão ganhando nada. Até agora não viram a cor do dinheiro. Mal sabem elas que o Davi vai demorar ainda seis meses para receber os 2 milhões e 900. Galera, deixa seu like aí no canal, se inscreve no canal para nos ajudar. Eu fui!